Um dia alusivo ao combate da exploração sexual de crianças e adolescentes. Estou em Santana do Budaú e vou falar aqui com o Ivanildo Marco Lindo, o IAMI, que é presidente do CMDCA da cidade. Portanto, hoje é uma data muito importante e uma data de muita reflexão também. É justamente isso, Melqui. O Conselho Municipal, a gente tem mostrado a questão de um trabalho em parceria com outras secretarias, porque o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, ele é o que comanda a rede, a rede para que a gente possa, em conjunto, elaborar políticas públicas em questão da criança e adolescente. Portanto, o 18 de maio não poderia ficar hoje sem a gente, pelo menos, explicar o melhor. A gente se sensibilizar com o 18 de maio, que é um dia de uma data importante, que foi da menina Araceli, que foi totalmente abusada sexualmente, estrupada, enfim. Então, a gente poderia frisar para que isso aí servisse hoje de exemplo. São apenas, hoje já se passaram 44 anos e um crime desse se tornou, inclusive, impune. Que, graças a Deus, no nosso município não existem esses fatores dessa natureza. Ou seja, mas há alguns tempos existiam a questão do abuso, a questão da, por ser uma cidade turística, enfim. Existem outras possibilidades. Então, o Conselho Municipal, em parceria com essa rede, hoje a gente diminuiu em quase 80% o número de casos. Esse trabalho de combate que é feito, né, através do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente aqui da cidade, tem surtido efeito? Os números de casos têm diminuído na cidade? Tem, sim. Com essa formação da rede, pelo número de casos que foram encaminhados, a Ucreas, a Ucraes, então, com essa formação de rede, hoje, com a administração pública funcionando, então, a gente hoje tem reduzido esse número de casos. Quer dizer, então, a prática do esporte, a Secretaria de Esporte tem promovido eventos para adolescentes em questão de jogos estudantis, né? A educação tem colocado em prática algumas, tem colocado assuntos que venham a formalizar essa política dentro das escolas. A questão da saúde, nós temos uma parceria com a saúde, com o agente de saúde. Então, tudo isso é essa rede que está diminuindo esse número de casos.